Eita porra, sabe que eu tô vendo visagem com essa música mesmo? Ó, passando em Pocopô Eita mo, resta, bota no som pra tu ver Calma aí Magimoto, calma aí Magimoto Era tem 19, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei Baldinho de água e de bebê Oi acabou água, só babaios de leite Oi acabou água, só babaios de leite Vou rebando um pouquinho com o tigo, vai Olha o nosso de oi, oi Leite quente Deixa eu godtar um pouquinho meu amigo Leite quente Leite quente Tá bom, cante sozinho vai Oi acabou água, só babaios de leite Oi acabou água, só babaios de leite Leite quente Só babaios de leite Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe Enguri Passando um pouco por pouco Eita, molesta RD7C10 é o nome do cara Load C10, Black C10 Bora Tiago em CD Era tem 19, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei Balde de água e cerveja Ontem é o MC, é Oi, acabou a água Toma baio de leite Leite quente Deixa eu botar um pouquinho, tá bom Leite quente, toma baio de leite Oi, acabou a água Toma baio de leite Oi, acabou a água Toma baio de leite Leite quente, toma baio de leite Leite quente, toma baio de leite Bora fugir do cavaco O Aragona estourado É um empresário, é? Oh Passando um pouco por pouco Eita, molesta Alo, Insta, vídeo Estamos juntos e misturados Bora ver o patrão Lucas Albert Estoura essa bagagem Oh, oh potência Oh, potência Obrigado.